Música Sabia que os morcegos são essenciais para o controle de pragas? No quiropetário do Centro Ciência Viva do Alviela, é possível saber tudo sobre estes mamíferos, muitas vezes associados a mitos e lendas obscuras. O Centro Ciência Viva do Alviela fica a 500 metros de uma gruta que funciona como maternidade de morcegos, onde estão identificadas 12 espécies das 27 existentes em Portugal, 9 delas consideradas em perigo de extinção. Em 2007, abriu portas como Centro Ciência Viva. Hoje tem uma gruta improvisada, com ligação direta à Gruta Verdadeira, equipada com câmaras de infravermelhos. Nos monitores do quiropetário, os cerca de 17 mil visitantes por ano podem assistir ao dia-a-dia de morcegos. Também os diferentes módulos ajudam a vestir a pele destes animais. Além dos morcegos, o centro tem outras atividades que dão a conhecer o património natural da zona, sempre com uma componente interativa que atrai todos os visitantes. O Ex Libris é mesmo o simulador do geódromo que se move de acordo com as imagens de um filme. O Centro do Alviela pretende ter uma componente de sensibilização ambiental porque está inserido no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, junto à nascente do Alviela, que até há bem pouco tempo abastecia a cidade de Lisboa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.